Ok? E nesse grande evento eu encontrei meu professor, meu mestre, meu amigo, meu irmão, JB Oliveira, que também está sendo homenageado, reconhecido pelo seu trabalho, um trabalho sério, um trabalho honrado, um trabalho de longa data, onde eu conheço poucas pessoas que tanto plantaram quanto você, JB. Você é uma pessoa diferente, que vem fazendo coisas diferentes e com muita variedade. E as pessoas não sabem o tanto quanto você é mestre em cerimônias e ajuda muita gente. O que representa para você, JB, de tantas homenagens, tantos reconhecimentos que você já recebeu, mais uma vez receber um reconhecimento agora desse grande apresentador e amigo nosso, Petrúcio Mello. Meu caro amigo Jefferson, encontrá-lo aqui é uma dádiva para mim, porque você é um amigo muito querido, além disso, um profissional altamente competente, que faz tudo com muita seriedade e compromissos. Por isso, encontrá-lo é para mim uma alegria. E estar também com esse companheiro, Petrúcio Mello, que tem uma longa folha de serviços no campo da comunicação social. Estivemos juntos recentemente no lançamento da revista Mundo da Fama e ali ele me convidou para estar presente nesse evento junto com personalidades. E para mim foi o coroamento de um trabalho que vimos fazendo há muito tempo, no sentido de dar bons exemplos à sociedade, principalmente a juventude, porque nesses eventos, cidadãos prestantes, que tem uma folha de serviços, são apresentados como exemplos. Ao contrário do que acontece normalmente em que os exemplos são maus. Normalmente agora que Brasília está nos dando os piores exemplos possíveis. Então, é muito bom que tenhamos aqui a oportunidade de conhecer pessoas de bem que fazem jus a uma homenagem. Falar em exemplo, exemplo de humildade e de reconhecimento meu, foi meu próprio mestre, meu grande amigo, seu prefaciador e apresentador do meu livro, o Advogado Real Time. E também você falou de Brasília. Brasília, você falou de Brasília, as dificuldades e as coisas que estão acontecendo que a gente precisa comentar aqui e perder tempo com isso. Mas eu posso ganhar um tempo, no sentido de que você, eu vi falar que você tem algumas pretensões políticas para pôr uma sementinha boa lá no Congresso Federal ou no Estadual? Aí está. Eu venho falando há muito tempo, há cerca de 40 anos, sobre a necessidade de uma renovação, sobre a necessidade de colocar sal para evitar que o Congresso apodreça, colocar fermento para levedar aquela massa. E agora, amigos, estão insistindo para que eu vá e esteja presente no Congresso. Nesse momento, são articulações, são trocas de ideias, são planejamentos. Mas, realmente, tenho pensado muito nisso. Sabe por quê, Jefferson? Eu tenho usado uma expressão. Os maus se juntam e praticam toda espécie de males. É tempo de os bons se unirem para a prática conjunta do bem. Nós somos a grande maioria, os cidadãos de bem, os cidadãos honestos, mas a pequena minoria faz com que todos os nossos esforços sejam baldados. Se nós, os bons, nos unirmos, nós colocaremos um fim neste abuso que está ocorrendo no nosso país. É isso aí, JB. Meus votos de que você tenha sucesso nessa nova empreitada, nesse novo sonho. E um sonho, como que Dom Helder Câmara fala? Vamos terminar nossa entrevista com as palavras de Dom Helder. Um sonho... Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha em conjunto é o início de uma nova realidade. Que venha essa nova realidade para o nosso Brasil. O programa Homens de Honra lança esse pensamento para você. E vamos aqui nessa festa, no dia de festa, curtir esses momentos bonitos de um grande homem que é Petrúcio Mello, que homenageia amigos e autoridades, artistas, que faz a diferença no Mercosul.